Para a nossa alegria, conseguimos trazer para uma entrevista em grandes nomes, Gustavo Bastos, que é sócio e diretor da Agência 1121, uma agência genuinamente do Rio de Janeiro, genuinamente carioca. Que alegria recebê-lo aqui. Obrigado, é minha alegria para mim estar aqui, né? A gente é uma agência carioca, mas que está sempre por aqui também em São Paulo. Trazendo aí, tentando trazer esse espírito criativo aí, da simplicidade criativa aqui para São Paulo também, né? Um conceito que deu muito certo no Rio de Janeiro, que faz a alegria dos nossos clientes aqui e lá. Isso, vocês lançaram esse conceito desde o início da agência ou é algo mais recente? Na verdade, a gente deu esse nome há um ano, mas sempre teve no DNA da agência. Sempre teve, vocês sempre foram muito criativos e sempre simples na produção. Exatamente, essa foi sempre a característica nossa. E aí nós também temos clientes que vão dizer que precisam disso e pedem isso. Então, uma coisa leva a outra. E aí, num trabalho que a gente fez há um ano atrás, junto com uma consultoria, a gente chegou à conclusão que faltava a gente embalar isso, dar um nome. Não só para a venda disso, não. Para a coisa interna da agência também, né? É importante que você tenha para os funcionários, para nós da agência, essa embalagem, esse conceito e esse nome assumidos, para que todo mundo saiba que aquilo é um produto. E a simplicidade criativa traz também a simplicidade de um gamo na produção, principalmente quando se fala em filmes. Muitas vezes um cliente tem uma barreira para entrar na televisão, que é a barreira do custo de produção. É verdade. Não é só o problema da mídia. Da veiculação. O custo de produção, muitas vezes, é uma barreira. E a simplicidade criativa elimina essa barreira. A barreira do prazo, a barreira do custo. Então, a gente conseguiu viabilizar a entrada de alguns clientes na televisão. Em outros casos, clientes que faziam televisão bissextamente viraram anunciantes de televisão regulares. A gente tem, até falando nessa simplicidade criativa, um filme que marcou muito. Vocês fizeram para uma revenda Chrysler. Journey. Esse filme que você está falando é o filme que a gente chama de Sinfonia, porque na trilha, a trilha dele tem uma sinfonia. Então, ele acabou pegando esse nome dentro da agência. É uma ideia muito simples, mas foi um filme muito bonito. Foi produzido pela Pax Filmes. Foi filmado em um lugar muito bonito do Rio de Janeiro, que é o Parque da Cidade. Então, o filme não é em estúdio, é num clima verde, assim. Então, ficou um filme muito diferente, chamou muita atenção e gerou não só uma repercussão de vendas, como uma repercussão institucional para a marca da água. Incrível, né? Aliás, você falando em varejo e continuando nessa área automobilística, você teve alguma coisa? E sobre preço também? Não é? Na recreio. É verdade. Normalmente, o anúncio de varejo e autos é um pouco gritado, digamos assim. E vocês fizeram o inverso. A gente subverteu a ordem. Como é que é isso aí, o fotocopiadora? Então, esse filme da fotocopiadora, ele é um filme também muito simples. Ele foi, talvez, um dos primeiros comerciais que a gente produziu depois que a gente lançou a Simplicidade Criativa. Então, ele ficou muito marcante também. Deu muita repercussão, porque ele mostra, ele não tem locutor nenhum, ele não tem trilha, ele só tem o som realmente do filme. Quer dizer, ele mostra uma pessoa que tem na mão um papel com uma oferta de um carro Volkswagen, que é a marca que a Recreio vende, com preço. Então, está lá a foto do carro, o modelo com preço. Ele põe na copiadora e aperta. Quando sai a cópia, na cópia o preço está maior. E aí vem um letra e diz assim, oferta da Recreio é assim, não tem como copiar. Olha, esse filme acabou ficando no ar quase dois meses, gerou feirão da copiadora, gerou peça de ponto de venda. O filme foi se multiplicando pela repercussão dele em várias outras peças e várias outras oportunidades. Mas, Gustavo, falando, óbvio, varejo é algo de mais importante para todos nós. É correria plena. Varejo eu preciso para daqui a pouco. Você já teve necessidade, por acaso, de resolver a parte criativa ainda hoje? Produzir, digamos, de hoje para amanhã e colocar no ar, digamos, até a hora do almoço? É, acabou de acontecer. Como é que é isso tudo aí? Quem trabalha, trabalha em agência, sabe que acontece exatamente assim. Acabou de acontecer isso agora. Um dia a gente foi dormir com a informação de que no dia seguinte o IPI dos casos importados ia aumentar, né? E a gente estava com um comercial de preços no ar, para algumas marcas de importado, principalmente para a água, e a gente precisou resolver realmente de um dia para o outro, enquanto a política de preços não era resolvida pelo cliente, pela montadora. E a gente fez um filme que no fim deu muito certo, ficou muito bom, está tendo uma repercussão, está no ar nesse momento, está tendo uma repercussão muito boa, vai ficar ainda algum tempo no ar, que é o filme Jão de Marido. Meu marido Oscar foi na água. Quando ele voltou com aquele carrão chiquérrimo, eu pensei, meu marido Oscar não tem dinheiro para comprar um automóvel desse. Alguma ele aprontou. Aí eu fui logo dizendo, Oscar, você se meteu em alguma para comprar um carro desse. Pode falar. Aí ele falou que não, que a água tem o menor preço, financiamento fácil, mas eu não acreditei. A água, os melhores carros, preços inacreditáveis. Bom, a 1121 tem a sua sede no Rio de Janeiro, já é uma agência para o seu sexto ano, sexto para o sétimo ano, e tem uma unidade, um braço em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente tem o Zé Guilherme Vereza, que lidera aqui o nosso escritório de São Paulo, que tem o atendimento como especialidade, que a gente concentra a criação, o planejamento no Rio de Janeiro, mídia. Aqui a gente tem o atendimento e a liderança do Zé Guilherme, que é um publicitário de primeiríssima linha, de mão cheia. A gente tem alguns clientes interessantes, inclusive um cliente que tem um dos melhores exemplos de simplicidade criativa, que é o Hambúrguer Grand Filé, da Frisa. É um cliente da 1121 de São Paulo, que fez uma campanha também que foi finalista do Profissionais do Ano, aqui em São Paulo, no ano passado. Uma campanha também muito simples, que é uma empresa que tem 40 anos e nunca tinha anunciado, anunciou pela primeira vez no ano passado com a gente, a gente fez uma campanha que brinca justamente com esse conceito. Bom, só faltou falar compre Grand Filé e desculpe qualquer coisa. Grand Filé. A gente não é muito bom de propaganda, mas é excelente em fazer hambúrguer. Gustavo, bom receber você. Bom estar aqui. Apareça mais vezes. Com certeza. Vim da São Paulo, não esqueça aqui dos grandes nomes da propaganda, né? E esperamos ter sempre aí essa parte criativa, com muita simplicidade, e que você consiga exportar isso não só para São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo, mas com certeza para clientes de outros estados também. Obrigado. Eu que agradeço estar aqui. Sempre que for chamado aqui estarei. Alegria nossa.